Grande repercussão de mais um caso de insegurança em instituições de ensino do país, a discussão a respeito do que fazer para garantir espaços mais seguros para a população continua. Em Cascavel, a Câmara de Vereadores está sugerindo a instalação de botões do pânico nas escolas. Eu vou conversar com a Daiane Santos, ela que chega na tela e conta pra gente como que essa alternativa foi apresentada, Daiane. Isso mesmo, Wagner. Essa discussão ainda está de maneira inicial, né? A indicação foi dada pelo professor Santelo e o assunto já debatido na Câmara de Vereadores a respeito dessa importância de ter esse botão do pânico não só nas escolas, bem como nos CMEIs também do município. Essa indicação, então, essa sugestão já foi dada ao Poder Executivo e cabe agora ao Poder Público, né? A Prefeitura decidir se vai ou não implantar esse sistema. A gente conversou com o professor Santelo, que propôs essa ideia, para trazer para a gente mais detalhes de como isso funcionaria, por exemplo, nas escolas. Olha só. Na realidade, essa indicação é mais uma ferramenta que nós estamos propondo ao Executivo Municipal para que se instale nos celulares, nas escolas, professores, diretores, funcionários, que esses celulares estejam interligados, esse dispositivo, junto à Guarda Municipal aqui de Cascavel, junto a todos os segmentos de segurança, para que dê esse alerta. Qualquer movimento estranho que se observa ao redor da escola ou mesmo dentro da escola, é apertado esse, acionado, vamos dizer assim, esse dispositivo, para que realmente o pessoal da segurança venha dar essa assistência. Tá aí então, né, Wagner? De que maneira vai funcionar nesse momento? A discussão foi iniciada, foi dado esse start inicial aí na Câmara de Vereadores. O assunto é importante, é sim importante avaliar, né, esta implantação, mas a partir de agora cabe ao Poder Executivo, ou seja, ao prefeito determinar se vai ou não acatar essa sugestão e implantar esse sistema. Mas claro, né, toda viabilidade econômica, todo estudo precisa ser feito a partir de agora a respeito aí dessa implantação, ou não, aqui no município. Volto com você. Essa é uma discussão em todo o âmbito nacional, inclusive vamos abrir a tela aqui para Foz do Iguaçu ao vivo, porque na terra das cataratas, as denúncias de falsos ataques em escolas estão sendo apuradas pela polícia civil. Hoje, o delegado de Foz do Iguaçu, o Rodrigo Souza, ele falou sobre o assunto. A gente pede que todas as denúncias sejam encaminhadas para a nossa unidade, todas essas denúncias serão apuradas. Infelizmente, como eu estava até falando, a gente vive uma pandemia de fake news, uma série de eventos aí que as pessoas gostam de causar o caos, gerar pavor em toda a comunidade escolar, mas a polícia civil, na parte de investigação, está atuando para identificar essas pessoas, junto com outros órgãos policiais, a polícia militar nas escolas estaduais, a guarda municipal nas escolas municipais, para garantir a segurança das nossas crianças aqui em Foz do Iguaçu. E eu tenho certeza que nada já normal vai acontecer na nossa cidade. Quem está brincando com o assunto sério, cuidado, viu? Vai ser responsabilizado mais dia ou menos dia. Isso não tem nada de graça.